BELOTROP BELOTROP Fala galera, beleza? Rodrigo da Rodrigo Fusco Só pra firmar mais uma vez a Santa Matilda aqui Chegou pra gente pegar bastante os detalhes dela Pra vocês verem o antes e o depois dela, tá? Então o carro chegou pra gente ir E a gente vai começar a trabalhar aí na pintura geral dela Essa é a Santa Matilda, motor de seis cilindros de Opala É um carro de um cliente nosso Que nos contatou aí pra fazer ela voltar a brilhar aí Não é um trabalho difícil, tranquilo Provavelmente a gente vai mexer alguma coisa de tapeçaria Aferir relógios dela Os manômetros Mas é tranquilo Só pra vocês verem Beleza? Fui! 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 A CIDADE NOVA Boa noite, hein? Tá bom? Joia, prazer. Tá bom, prazer, cara. E aí? Tá bom? Beleza? E aí, tio? E aí? Curtiu? Caracas! Beleza, pessoal? Sou o Rony. Tenho 35 anos, sou da cidade de Sumaré. Sou proprietário do Santa Matilde, ano 79. Esse carro aqui tem uma história curta comigo. Faz pouco tempo que eu adquiri ele. Adquiri numa garagem de um amigo nosso. Em Sumaré mesmo. Esse carro tava abandonado numa garagem. Vi que ele merecia de um talento. Procurei várias oficinas que pudessem mexer nele. Mexendo nas redes sociais, encontrei o Rodrigo. Falei assim, vamos arriscar. Vamos ver. Trouxe o carro até São Paulo. Combinei com ele o que a gente ia fazer. O início era um projeto só de pintura. Mas a gente acabou se empolgando. Viu o resultado que tava ficando o carro. Foi dando aquela alegria, aquela vontade de mexer mais. É um carro que merece. É um carro diferenciado. A gente quase veio por aqui. Aí mexemos na pintura. Mexemos com rodas. A parte de instrumentação, a perição. Acabou que fizemos uma geral no carro. Tô muito contente com o resultado. De encher os olhos. Recomendo o Rodrigo pra todo mundo aí. E quem tiver a oportunidade de deixar o carro com ele, pode ficar tranquilo. Pode deixar que vai estar em boas mãos. E o resultado é isso aqui. Maravilhoso. Só tenho que agradecer. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.